Inventas tanta coisa boa Eu inocente caio à toa Sem ter noção Prometes mudar uma casa De madeira lá na lua Em frente ao sol É tão fácil me iludires Quando sabes que eu só tenho olhos pra ti Teu silêncio é o juiz Quanto mais me condena Mais quero te ver outra vez Por mais que a vida desista de mim O meu castigo é viver preso a ti Mesmo que eu morra ao tentar te mudar Farei mesmo assim Porque tu Estou tu Porque tu Farei mesmo assim Porque és tua É tão fácil me iludires Quando sabes que eu só tenho olhos pra ti O teu silêncio é o juiz E quanto mais me condena E quanto mais me condena Mais quero te ver Outra vez Por mais que a vida desista de mim E o meu castigo é viver preso a ti Mesmo que eu morra ao tentar te mudar Farei mesmo assim Farei mesmo assim Porque tu É só tu É só tu Mesmo na solidão Eu tento perceber O porquê da ilusão O porquê da ilusão Se só um está a sofrer Entre a espada e o céu Entre o céu e o que é meu Sei que vou me perder O porquê da ilusão E só tu O porquê da ilusão O porquê da ilusão O porquê da ilusão Farei mesmo assim